Saudações, nós somos o Conselho Arcturiano. Temos o prazer de nos conectar com você e com todos vocês. Estamos muito satisfeitos com o movimento que vocês têm feito como seres despertos que são. Agora, este é um momento em seu mundo em que você verá e sentirá a grande diferença que existe entre aqueles que estão acordados e aqueles que não estão. Sabemos que aqueles que estão acordados estão fazendo tudo o que podem para ajudar seus companheiros humanos a se sentirem seguros, assim como estão fazendo tudo o que podem para ajudá-los a despertar. Agora não é hora de abandonar aqueles que vivem com medo. Agora é a hora de todos vocês lidarem com o medo de serem sugados energeticamente e vibracionalmente por aqueles que estão em pânico. Agora é a hora de garantir aos outros que tudo vai ficar bem. Agora é a hora de manter espaço para seus companheiros humanos que estão passando por um momento tão difícil de se acalmarem e se consolarem. E, novamente, como declaramos anteriormente, agora é a hora de focar em enviar tanto amor, luz e cura para o resto do coletivo quanto você puder reunir. Você e todos estão todos conectados e estão mais intimamente ligados ao resto da humanidade do que às vezes gostariam de admitir. Você ama sentir sua conexão conosco e com os pleiadianos e assim por diante, mas depois minimiza sua conexão com seus companheiros humanos. Agora é a hora de sentir essa conexão, porque eles precisam muito de você. Eles precisam da estabilidade de uma pessoa que sabe segurar sua vibração em alta frequência. Eles precisam que você mantenha calma, mantenha o conhecimento de que todos são seres de energia da fonte e usar esse conhecimento nas mangas, para que eles possam sentir isso saindo de você. Você não precisa brigar com eles, ou argumentar com eles, quando eles defendem seu estado de medo e pânico. Você precisa se elevar acima do desejo de discutir e manter essa alta vibração em benefício de seus companheiros humanos. Eles precisam de você agora mais do que nunca. Somos o Conselho Arctoriano e gostamos de nos conectar com você e com todos vocês.